Oiêêêêê! Vocês estão bem? Sim! Eu também. É... Pô, eu tô muito feliz de estar aqui de verdade, fazendo comédia, assim. Eu fico feliz sendo comediante. Porque antes de ser comediante, eu era professora. Né? Como a gente tava falando. E é muito engraçado que as pessoas agora viram pra mim e falam assim Ah, Stephanie, agora que você virou comediante, você vai ficar famosa. Você vai ficar sendo reconhecido em tudo que é lugar. Brother, você quer se reconhecer em qualquer lugar? Vira professor. Porque do nada aparece um aluno bem assim. Ê, professora! Tá lanchando! Ê, professora! Tá bebendo! Ê, professora! Tá transando bem no químico no carnaval! Eles estão em todos os lugares. Todos. E eu era professora de artes. Essa é a piada. E... Que a gente sabe, né? Professor de matemática, quando entra na sala, fala assim... Gente, hoje a gente vai aprender sobre o Teorema de Pitágoras. Os alunos ficam... Uau, que interessante! Eu entrava na sala e falava assim... Gente, hoje a gente vai aprender sobre a história de Picasso. Eu olhava pro lado. Pedro e Henrique estavam com a rola na cara do colega falando... Picasso! Pega o meu Picasso! Chupa meu Daviço! Olha o Daviço! Pesada, né? Era fofo! Eu dava aula pro Ensino Fundamental 2, adolescente. Faz sentido, puberdade, CC. É! Mas eu dava aula do sexto ano no ano. Eu gostava de dar aula pro sexto ano. Porque o sexto ano é mais pequenininho, sabe? Mais fofinho. Então, aquela coisa bonitinha. Então, eu sempre chegava na sala e sempre tinha um aluno assim... Tia, tia! É pra copiar de caneta! Tia, tia! O Pedro já passou a roubar minha caneta! Tá bom! Tia, tia! O Pedro já passou a roubar minha caneta, enfiou no cu dele e mandou eu cheirar! E eu cheirei. E as pessoas, às vezes, viram pra mim e perguntam assim... Ah, Stephanie, pra você, qual é a pior coisa sendo professora? É não ter um salário legal, sabe? Não ser valorizado no nosso país? Eu falo, não! A pior coisa, sendo professora, é não poder fazer bullying com os alunos. Que, brother, eu tinha um aluno que era a cara do Mr. Bean. A cara! Tinha vontade de chegar na sala e falar assim... Aula livre! Fria, a tia trouxe um filme aqui pra gente ver. Botar o filme do Mr. Bean e ficar bem assim, ó. Eita, mas parece com alguém! E, Davi, fica aqui do lado da TV pra gente ver um negocinho! Será que não é seu pai, Davi? Sério, tinha muita vontade. Eu lembro que uma vez a sala tava um caos, um caos, um caos. Os meninos fazendo bagunça e tal, eu virei pro menino e falei assim... Você fica quieto sentando no seu lugar agora! Esse menino com ódio no coração virou pra mim e falou bem assim... Ah, vai se fuder! Com a língua presa! Não aguentei. Virei pra ele e falei assim... Vai você! Olha isso! O tipo de professora que eu era! E eu lembro que de todos os meus alunos, um me marcou mais, que era o Austin. E a gente tava... É, sempre assim. A mãe escolhe a dedo, assim... Vamos botar esse nome. E aí eu lembro que a gente ficou bem preocupado com o Austin, porque a gente achou que ele tinha hiperatividade. A mãe levou no médico, fez todos os exames. Você viu que ele não tem hiperatividade. Ele só tem pacto com o Satanás. Ô, o Austin era tão hiperativo, mas tão hiperativo que na foto final de ano ele não tinha uma foto. Ele tinha um gif. Porque ele não ficava parado! Mas eu falando assim dos meus alunos, tadinhos, sério. Eles eram muito fofos. Eu lembro que uma vez um aluno virou pra mim e falou assim... Tia, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Coisa linda, né? Esses tempos eu fui visitar ele na cadeia e... Não, mas é, eu gosto. Os meus alunos eram muito fofinhos, muito fofinhos mesmo. Eu lembro que às vezes, assim, poucas pessoas têm noção do que é estar numa sala de aula, tirando a Letícia aqui, minha amiga, companheira. Mas é complicado você estar numa sala de aula. E eu vou contar um segredo pra vocês, que eu vejo que vocês são jovens, talvez vocês não saibam. Mas o melhor dia na vida de um aluno é o pior dia na vida de um professor. E esse dia se chama passeio escolar. Que no dia do passeio escolar, a criança que é mais quietinha, mais de boa, acorda às 5 da manhã bem assim, ó. Passeio! E esse ó é satanás entrando no corpo da pequena Valentina. A gente que é professor no dia do passeio escolar acorda bem assim. E aí, Deus, tudo bom, pai? Passei a semana toda aqui te pedindo uma virose, né, senhor? Negócio de uma conjuntivite pra pegar um atestado. Não deu pra ti, deixa eu só te pedir uma coisa, pai. Que nenhuma criança morra hoje. Mas também se for na tua vontade, né, Deus? E eu não tinha noção disso até aí no meu primeiro passeio escolar. E eu lembro que cheguei no passeio e tal, entrei no ônibus, as crianças estavam lá, tudo bonitinha, sentadinha no lugar deles. E eu falei, ih, que gracinha. Olha lá, motorista acelerou, a gente saiu da frente da escola, eu olho pra trás e vejo o Lúcifer. Com cabelo espetado de gel Nike, choques e cantando. Se essa porra não virar, aleu, aleu, lá. Esse, lá, esse, essa porra. Aí eu fiquei brava. Aí eu virei e falei assim, psss, Washington. Claro. Washington. Não, me olhou. Falei, satanás. Virou cabeça 360 graus. Falei, não pode se enganar, não, meu anjo. A tia não deixa se enganar, não, coisa linda. Tá bom, fofo? Não deu tempo de eu voltar pro meu lugar. Esses meninos já estavam cantando bem assim. Ô motorista, pode correr. Que o sexto ser não tem medo de morrer. Ô motorista. Aí eu fiquei puta. Aí virei pra ele assim, fale por você. Que a tia tem medo de morrer sim, caralho. Falou, ei professora, tá xingando. Aí eu falei, fica de boa. Tu falou que não tinha medo de morrer, mas a tia pode te dar motivo. Porque eu sou dessas. Uma metodologia totalmente Paulo Freire. Educação positiva e tal. Ficou um climão no ônibus. Climão. As crianças tristes, chateadas. Falei, ih, vou fazer o seguinte. Vamos animar o passeio desses meninos, né? Não vamos deixar pra baixo. Aí comecei. O Washington roubou pão na casa do João. Olhei pro Washington, o Washington tava boladão. Falou, caralho, professora. Tá esparrando? Falei, oi. Ele falou, tá esparrando meus delitos? Eu falei, quê? Olhei de novo esse menino, tava bem assim, ó. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. É bom que só quem é de periferia ri dessa piada. Que a galera rica tá bem assim. Não sei isso que música é. Essa é de Javon? Não conheço. Mas é muito complicado, muito complicado. E eu acho que eu me tornei professora pra pagar todos os meus pecados como aluna. Porque eu colava muito. E eu tinha muito medo de ser pega colando. Nossa, demais, demais, demais. E eu lembro que quando eu era mais nova, eu estudava escola religiosa, como eu falei pra vocês. E eu era bem religiosa. Eu ia pra igreja. Era coroinha. Mas aí eu dei. E é pecado dar antes do casamento, né? E pra você voltar pra igreja, o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender. Tamo aí vivendo, né, gente? Mas eu ainda não considero uma mulher bem religiosa. Tanto que todo mês eu faço uma promessa pra Deus. Pra minha menstruação descer. E as mulheres me entendem. Porque se é pra menstruar no dia 10, dia 9, eu já tô aqui falando com Deus. E aí, Senhor, tudo bom, Pai? Tamo aqui de novo, hein, Senhor? Mais um mês, mais um mês. Vamos abrir esse mar vermelho, Pai? Descer essa chuva de bênção, chuva vermelhada. Faz fluir, faz fluir. Prada, deu dia 11. Minha menstruação não desceu, já tô bem assim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Não permita que uma criança esteja crescendo na minha barriga. Amei, amei. Muito obrigada.